O Natal ainda nem chegou, mas a Liga Carnavalesca de Maceió já está nos preparativos para o Carnaval. O calendário de eventos para o próximo ano vai ser lançado nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, num café da manhã para a imprensa, às 10h, no Mercado das Artes 31, que fica no bairro do Jaraguá. Segundo o presidente da Liga, haverá mudanças. O evento Sábado Maior passa a ser o Maceió Folia, com novo formato e nova data. A previsão é de um evento maior, com mais atrações e mais blocos nas ruas.